Bom dia, pessoal! Hoje é dia 1º de junho de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Pessoal, eu estou muito triste aí porque aconteceu uma coisa muito horrível com minha irmã. E essa coisa horrível, furtaram o celular dela em um bar e ela está chorando muito, coitada, por causa do celular. Então, eu quero contar esse fato aqui, aproveitar a oportunidade, porque é para que você fique aí esperto, viu? Você que está ouvindo aí esse vídeo, você fique esperto, você fique esperta, para que a mesma coisa não aconteça com você. Então, minha irmã tinha um celular, veja o celular dela aí, ó. Celular, esse celular ela comprou lá em Sobral. Ela mora em Sobral e ela está passando alguns dias agora em Fortaleza. Então, ela comprou esse celular aí, ó, lá em Sobral, no Mercado Central, veja o mercado aí. Ela comprou esse celular e o rapaz disse que o celular era da Apple e ela acreditou, né? Mas ela estava feliz com o celular. Ela pagou nesse celular aí, gente, ela pagou 150 reais. Olha o celularzinho aí, ó, amarelinho. Usado, né? Mas era bom o celular. Aí ela se apegou muito a esse celular aí, sabe? Aí o que acontece? Ela foi agora, há duas semanas, chegou a Fortaleza, a casa da filha dela. E ela tem um filho lá em Fortaleza, que é dono desse bar aí, veja o bar. Onde aconteceu o furto do celular da minha irmã. Veja o bar aí. Ó, bar Torquato Neto. Esse bar aí fica na... De fronte para o Parque da Criança. Veja aí, aquele prédio ali à frente, ó, amarelo, é o Parque da Criança ali. É uma das entradas. É um parque no centro de Fortaleza, que... Que tem várias entradas. O nome desse parque aí, o pessoal chama de Parque da Liberdade, ou então Cidade da Criança. Veja aí à frente do parque. Cidade da Criança, veja. Isso aí é só o nome, gente. Cidade da Criança. Existe de tudo aí, nesse parque, menos criança. Menos criança. Esse parque aí é lotado de traficantes, viciados em drogas. Alcoólatras, ex-presidiários, etc. Se você passar por esse parque aí, em Fortaleza, no centro, durante o dia, você corre um sério risco de ser assaltado aí, viu? De ser roubado. Muito cuidado aí. Então, aí está, ó, Cidade da Criança. Não tem nada de criança aí. Nada. Você não encontra uma criança aí nesse parque. Entendeu? É só o nome. Pois o bar do meu sobrinho fica aí, ó. Olhando para o parque. Na esquina mesmo, né? Como você vê aí. Olha o bar dele aí. O prédio aí, ó, todo estragado, ó. É muito comum encontrar em Fortaleza prédios assim, ó. Quase desabando. Olha aí, ó, como esse prédio é feio. O bar dele funciona embaixo aí, ó. Bar Torquato Neto. Foi aí que a minha irmã teve o celular dela furtado. Como aconteceu isso? E veja aí, ó. Nesse lugar aí, onde está o bar, existe um poteiro aí, ó, ao lado. Olha o poteiro aí, todo riscado. Você vai ver aqui o poteiro, ó. Olha aí o poteiro, viu aí? Todo riscado. Olha aí a parede. Como é que é? Isso, gente. No centro de Fortaleza. Uma vergonha. Capital suja. Olha aí a imundícia. Esse prédio azul aí, a porta aí de ferro, ó. Aí é um cabaré aí, ó. Ao lado do bar do meu sobrinho. Então, é uma região aí muito arriscada, não é? Pois bem, esse bar aí do meu vizinho, vejo. Torquato Neto. Aí na propaganda aí, diz aí na parede, ó. Coco verde, refrigerantes e etc. E aí, você vê, comando vermelho aí, eu tô mando conta lá na área, ó. Você vê aí, ó. Você vê. Que absurdo, né, gente? Isso no centro de Fortaleza, hein? Pois bem, esse bar aí é frequentado pela alta sociedade de Fortaleza, não é? Alta sociedade. Prostitutas, ex-presidiários, traficantes aí, viciados em drogas. Melhor dizendo, traficantes não. Mas aí, viciados em drogas, aparecem aí pra comer alguma coisa. Viciados em drogas. Viciados em drogas. Prostitutas. Ex-presidiários. Alcoólatras. Então, essa turma boa aí, aparece para comer um pouquinho aí no bar do meu sobrinho, né? Meu sobrinho é um cara trabalhador, honesto. Mas é um cara gente boa pra caramba. Recebe todo mundo com carinho, com amor. Pois bem, aí a minha irmã, que é a mãe dele, sempre vai aí a esse bar pra almoçar lá. Aí o neto, o filho, compra ali uma comidinha, ele mesmo faz aí refeição às vezes. Ele está fazendo agora, voltou a fazer refeições boas. E aí a minha irmã começou a comer lá. Almoçou, comeu muito. Comeu uma buchada, bem boa, bem forte. Depois da buchada, ela chupou duas mangas. Tome. Eis aí as mangas. Chupou bem. E aí o que aconteceu? Adormeceu. Apoiou a cabeça na mesa do bar e dormiu. O filho dela também dormiu. E ali, nesse cochilo, apareceu lá um cidadão. Ninguém sabe quem foi até agora. A filha dela é advogada, está aí, está acompanhando a investigação pra ver quem foi que levou o celular da mãe dela. Entendeu? Eu fico até com a voz assim meio embargada pela tristeza da minha mãe. Ou da minha irmã, né? A bichinha perdeu o celular dela, tão valioso pra ela. Um prejuízo grande, gente. 150 reais. Ela ganha... A minha irmã, o marido faleceu, ela ganha um salário mínimo, entendeu? Um salário mínimo. E a filha dela, que é advogada, disse a ela que com esse dinheiro ela iria viver bem. Porque a Constituição Federal disse que o salário mínimo é suficiente para pagar o aluguel, para o vestuário, para o lazer e para a educação. A minha irmã foi e acreditou, ó. Só que a minha irmã está sofrendo com apenas um salário mínimo. Pois bem, e aconteceu o que, né, gente? Levaram o celular. E a investigação está lá em andamento, né? A filha dela, advogada, ali lutando muito, né, para descobrir quem foi que levou esse celular da minha... da minha irmã, né, da mãe dela. E o filho dela aí está muito preocupado com isso também. Porque é a segunda vez que acontece um furto aí, né? A primeira vez foi um roubo. Chegaram bandidos aí, renderam o meu sobrinho, que é o filho dela. Ele é gordinho, né? Os caras deram uma surra nele, levaram lá um dinheirinho que ele tinha, coitado. Só que ele morava em... ele tinha outro comércio, né? Não era esse aí, onde aconteceu o roubo, né? Aí ele sofreu agressão física, quase que... fizeram besteira com o meu sobrinho, né? E agora foi esse furto aí do celular, né? Esse celular aí, eu repito, né? Era o xodó da minha irmã. Olha o celular lindo, bonitinho, amarelinho. 150 reais, cara. Ela comprou isso aí lá no Mercado Central de Sobral. Aí vai para Fortaleza e... acontece esse furto aí. Um absurdo, né, gente? Eu fico muito triste com a minha irmã. Porque a pobrezinha... Esse celular era direto com ela. TikTok, direto lá e tal. Então, é um... É isso aí que eu queria contar, gente. Contei, né? Dói, dói... Contar esse fato aí. Eu fiquei aqui... Dá até vontade de chorar, sabe? Pela tristeza da minha irmã. Mas vamos ver se ela descobre aí. Quem foi que fez esse furto aí, né? E se ela recupera esse celular, né? Celular caro, 150 reais. Repito, né? O cara disse para ela que é da Eipo, né? Da Eipo. É... Deve ser da Eipo mesmo. Pois bem, gente. É isso aí que eu queria contar a vocês. Então, quando você for a um bar qualquer aí... Principalmente em Fortaleza... Ali é o perigo. Se você for a um bar lá no centro... Almoce e vá embora direto. Não cochile sobre a mesa, não. Se você cochilar... O cachimbo vai cair. Vai aparecer alguém e vai... Furtar alguma coisa sua. Não cochile em Fortaleza. Certinho? Então é isso aí. Muito obrigado.